Saúde, força e luz. Estamos na Mata do Leão, sob o patrocínio do Colégio Quarupi. Vamos fazer um brinde, porque hoje estamos com duas personalidades conhecidas mundialmente, olimpíada, vários países do mundo, eles glorificam o nome da nossa amada Sertãozinho. Saúde. O Vladimir, mais conhecido com o apelido carinhoso, gostoso, de nego, é muito bonito isso. Eu sou albino, também sou da raça, sou albino, e adoro essa coisa da negritude, mas eu gostaria que você nos contasse do seu início, da sua família, da sua escolha pela dança, até chegarmos a tudo que você faz, fez e fará por Sertãozinho. Por favor. Sim, eu sou de uma família de Pontal, minha família toda é da cidade de Pontal. Hoje, meu pai, meu querido pai, em memória, já falecido, a minha querida mãe também, há pouco tempo, a minha mãe não está mais presente conosco, mas eu sou uma criança do sítio. Nasci num sítio, o sítio São Pedro, na cidade de Pontal, onde eu vivi parte da minha infância, e dali já tinha na minha veia artística, porque eu cantava e dançava em cima dos muros da casa, pelo jardim. Inclusive, era chamado muita atenção pelas minhas tias, irmãos e todo mundo que eu ia cair e me machucar. Então, eu acredito que é desde essa época que eu já tenho essa veia artística. Fui criado, o meu babá era um senhor cego, por qual eu tenho e tive sempre o maior carinho por ele, e por isso o meu apelido é Nego, porque de todos os meus irmãos, eu era o único que tinha o cabelo encaracolado. E como ele era cego, ele falava para minha mãe. Minha mãe chamava Olga, ele chamava ela de Orga, como eles são bem do sítio. Orga, você tem um menino igual a eu, negrinho igual a eu. Então, eu fiquei o Nego da família. E isso, eu me sinto lisonjeado. É uma honra e é um apelido muito carinhoso, e que eu carrego através desse tempo todo. Venho de uma família muito humilde, de Pontal fomos para Marília, por conta do trabalho do meu pai. Em Marília, aconteceu que tivemos que voltar com a morte dele, com o falecimento do meu pai, voltamos para Pontal e aí trilhamos o nosso caminho. A minha mãe e os seus seis filhos. E ela, com todo carinho e cuidado, conseguiu educarmos, educar esses filhos e trilhar para a vida. Então, viemos para Sertãozinho, chegando em Sertãozinho, aos poucos eu fui conhecendo pessoas, e eu conheci o circo. Fui no meu primeiro espetáculo de circo. Me encantei. Eu já fazia lá no sítio, chegando aqui, eu adorava música, eu adorava dançar, eu vivia vendo tudo isso acontecendo. E quando eu cheguei no circo, eu vi uma realidade. Eu falei, se eles podem, eu também posso. Eu quero, eu quero fazer, eu quero dançar. Eu queria dançar no circo. E foi passando. Logo, eu tinha entre 12 e 13 anos, eu conheci o grupo de jovens, que é o TLC, que existe até hoje na cidade. E no TLC, eu conheci a minha deusa, quem foi a precursora de tudo, que é a Josela Palmieri, e teve uma gincana e ela dançou. E aí eu senti que o circo estava muito perto de mim, muito próximo. Eu estava prestes a realizar aquela vontade. E aí, a amizade foi crescendo, e ela abriu a sua escola e me levou. Ela falou, nego, você vai fazer dança na minha escola. E assim começou a minha carreira. Trilhou ali com 14 anos, já fora da idade, para um bailarino. Mas eu fui, e tendo que trabalhar, estudar e fazer todos os meus afazeres. Que a gente, todas as crianças, imagina, há 45 anos atrás era assim. E comecei a fazer as minhas aulas de balé, aulas de jazz. Aí veio a primeira apresentação. E assim foi, aos poucos, acontecendo a tão sonhada transformação. E aquele menino que queria ser um artista de circo, ele estava assim descobrindo um outro mundo, que era o balé. E eu me apaixonei pelo balé. E foi crescendo a nossa amizade, foi crescendo as nossas aulas. E, de repente, uma tragédia aconteceu. E aí a Jô partiu. A nossa querida Jô nos deixou. E naquele momento nós nos sentimos, nós da escola Jô Jazz Corporation, nós nos sentimos assim, que nós seríamos o final para todo mundo. Nós não teríamos mais um norte. E aí eu acho que a dança, acho, não tenho certeza. Quando a dança está realmente em você, você consegue buscar forças, não sei onde, não sei como, mas consegue. E a família dela é uma família que foi muito perseverante, no qual eu devo, sou grato a todos, grato, 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 por tudo que fizeram. E ressaltando uma coisa muito importante. Eu não pagava para fazer aula. Eu era bolsista da escola, que eu não tinha condições de pagar a mensalidade. E o mais importante, os irmãos, os parentes, os primos, que se tornaram parentes meus juntamente com a minha família, eu nunca deixei de me apresentar. Todo festival de final de ano, todo mundo sabe, nós temos que comprar um figurino. E eu tinha o meu figurino pronto para dançar. E isso eu sou grato eternamente. A família Palmiere, a família da Jô e a minha família, os meus irmãos. Então isso é um pedaço. Eu pulei uma parte, porque é muita história. Então eu dei uma sintetizada. E aí então, continuou-se a Jô Jazz, né? Por um bom tempo ainda. E eu já comecei a dar aula na escola da Tia Jô. E isso foi muito bom. Eu cresci muito com isso. E, aos poucos, a escola, como as meninas começaram a estudar, as tias não conseguiam mais conduzir a escola, então a escola fechou-se, findou-se a Jô Jazz Corporation. E eu tive que, então, procurar outros caminhos. E aí surgiram outras escolas que me contrataram. Aí eu fui, continuei a dar aula e continuei a estudar. Eu vou voltar aqui numa história, porque é superimportante. A Jô, além de eu fazer aula aqui em Sertãozinho, eu ia com ela para uma escola muito famosa em Ribeirão Preto, que era a Rose Ballet School, onde eu consegui me formar. E ter, assim, todos os estudos possíveis de balé clássico, de jazz, de sapateado. E isso foi muito bom. Então, além dela poder fazer por mim aqui na cidade, ela fazia também em uma outra cidade. Eu ia com ela para as aulas. Com a partida, eu tive de aprender a fazer isso sozinho. E ressaltando várias escolas de Ribeirão Preto, que eu sou muito grato a isso, que tem a Rose e tem também a querida Luciana Junqueira, que carinhosamente todos chamam ela por Tia Luciana, e que também estendeu a mão, também me ajudou muito. E outras escolas, outros profissionais de Ribeirão Preto. E aí eu continuei trabalhando com dança, nesse período, na nossa cidade, até que eu tive que parar com tudo. Porque eu precisei trabalhar, e eu não conseguia mais associar tudo. Trabalhei um tempo, e estudei, e fiz balé. Eu fui bancário, muito tempo, fui trabalhando no Banco Real por muito tempo. Fui trabalhando no Banco Real durante 12 anos. E foi muito bom, que foi o que me alavancou para que eu pudesse voltar e trilhar minha carreira. Então, pós-banco, fui bancário do banco. Então, começou-se a minha saga do bailarino viajar para poder sobreviver. E aí eu comecei a dar aula em várias cidades da região, onde eu fui, e sou muito bem recebido ainda hoje, quando eu visito, graças a Deus, os alunos que foram alunos, que ainda estão na cidade, lembram, né? E isso é muito bom. Trabalhei em Orlândia, trabalhei em São Carlos, trabalhei em Araraquara, trabalhei em Morro Agudo, trabalhei em Pontal, na minha cidade natal, voltei a trabalhar em Pontal, trabalhei em Ribeirão Preto, em Pitangueiras, e fui assim, trabalhando em vários lugares, e fui crescendo, né? Aos poucos fui construindo a minha, fui edificando a minha carreira, sempre aprendendo, e não esquecendo a base e o começo de tudo, onde tudo começou, né? Que foi na minha família, que foi tão importante numa família de seis irmãos, três meninas e três meninos, e eu, o mais novo, aí eu quis dançar, eu quis fazer balé. Eu acredito a reação deles, como deve ter sido difícil para eles poderem aceitar isso, mas os meus irmãos são os meus irmãos, são a minha família, e eles aceitaram isso com o coração aberto, me abraçaram e me apoiaram, e aí passaram a cuidar muito mais do que já cuidavam. Então, tinha, infelizmente, o preconceito, que hoje, graças a Deus, ele existe, mas muito minoritário, né? Graças a Deus, vai extinguir isso, mas eles me defendiam disso também, então a família minha sempre foi a minha base, para eu continuar com a minha dança, para eu continuar com o meu balé, com o meu sonho que nasceu dentro de um circo. Então, isso assim, é uma parte, eu estou muito emocionado agora de poder falar disso tudo, mas é mais ou menos, essa é um pouquinho da minha história, gente. Obrigado, professor Vladimir, o brilhante Vladimir. Amanhã, nós voltaremos com o Vladimir e o Adriano. Obrigado.